Boa noite A nossa amizade ia indo muito bem Por culpa de certo alguém, você comigo brigou Fiquei triste na verdade, suportei toda maldade Mas não lhe guardei rancor Boa noite, como vai você? Há quanto tempo que meu olhar não lhe vê Não faça cerimônia, sente aqui ao meu lado Vamos bater um papo e recordar o passado A nossa amizade ia indo muito bem Por culpa de certo alguém, você comigo brigou Fiquei triste na verdade, suportei toda maldade Mas não lhe guardei rancor A nossa amizade ia indo muito bem Por culpa de certo alguém, você comigo brigou Fiquei triste na verdade, suportei toda maldade Mas não lhe guardei rancor Boa noite Mas que prazer Boa noite 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 Obrigado.